Olha só, agora você vai ver comigo o arrombamento de uma casa no centro de Vitória, é de arrepiar, tá? Solta a imagem aí, vamos lá, Rolinha, meu diretor, vocês vão acompanhar. Ah, é um VT? Solta aí então, solta o VT, bora ver. O criminoso teria usado um alicate para cortar o cadeado que estava no portão da casa, na rua Francisco Araújo, no centro de Vitória. Foi um segurança do Palácio Anchieta, que também fica na região, que chamou a polícia militar. Após desconfiar do homem andando apressado pelas ruas, carregando uma TV de 43 polegadas. A polícia começou então a fazer buscas aqui na região, até que encontrou o sujeito com uma televisão de todo tamanho nas costas, basicamente aqui, olha, nessa área da escadaria Doutor Carlos Messina. De início, o suspeito tentou dar um migueto, disse para os policiais que na verdade ele tinha sido presenteado, que um morador aqui da região tinha dado essa televisão para ele. Mas é claro que os policiais não acreditaram muito nessa história, não. Eles começaram então a procurar por aqui esse tal morador, que teria presenteado o suspeito, mas não encontrou, ninguém dizia saber dessa história e nem confirmou ter sido furtado. Até que a vítima, o dono da televisão, chegou por aqui, bem no meio dessa movimentação toda. É, eu cheguei em casa e os policiais estavam abordando uma pessoa e um vizinho na rua. Eu achei estranho o movimento, quando eu cheguei em casa eu percebi que estava arrombada a casa e que tinha sido furtado a televisão. Quando eu me aproximei ali da viatura, eles tinham abordado o suspeito com a minha televisão. Ter a casa invadida não é novidade para um homem, que não quis se identificar. Eles ficam olhando o seu horário, a hora que você entra, a hora que você sai. Então, assim, uma coisa às vezes parece inofensiva, né? Ele está só ali na calçada. Mas às vezes ele está vigiando o seu horário. E ele sabe que horas que você vai trabalhar, sabe toda a sua rotina. É difícil também configurar, né? Porque assim, ele faz como você não está vendo. Então, é difícil deixar mesmo pegando o cara com seus pertences, assim, às vezes ele nem fica lá. O alicate de cortar virgalhões utilizado no arrombamento também estava com o suspeito, que foi conduzido para a delegacia de Vitória.